Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês, hoje é sexta-feira né galera Sexta-feira, dia de plugin como prometido Segunda-feira acabei fazendo outro plugin Mas era um plugin muito requisitado, então adiantei, já lancei na segunda passada E no vídeo de hoje eu vou trazer um plugin bem legal É um plugin pra você ver a força da senha, tá, do input Quando você for cadastrar alguma senha, cadastrar o usuário Você coloca lá um visual pra o usuário ver se a senha dele tá forte ou fraca, tá E além do plugin, nós vamos pegar esse plugin que já vai vir prontinho Eu vou passar tudo que a gente precisa colocar nele E nós vamos criar também o nosso, tá A gente vai criar um gráficozinho, a gente vai criar umas barrinhas Pra exibir pro usuário se a senha está forte ou a senha está fraca Senha forte é o que? Senha forte precisa, no mínimo, oito caracteres né Contendo letra maiúscula, minúscula e símbolo Isso é o mínimo pra ter uma senha razoável Razoável não, uma senha forte já, tá Então, antes de começar Eu queria anunciar pela primeira vez aqui no canal Na verdade eu acho que eu já fiz alguns anúncios Mas é a primeira vez oficial mesmo, é agora, tá Meu projeto está no fim Tá acabando, falta pouquíssimos detalhes E estaria, acredito eu que semana que vem Estou postando aqui pra vocês o link Pra vocês, quem se interessar na plataforma Vai funcionar o seguinte, a seguinte forma Eu vou lançar a plataforma E vou lançar a minha comunidade Casado um com o outro, tá Então, é... Dentro da comunidade, o que é que vai ter? Dentro da comunidade Eu vou postar vídeos exclusivos lá, tá Somente pra quem for membro da comunidade E... Semana que vem Eu vou entrar em mais detalhes Não vou falar muita coisa Eu vou lançar alguns vídeos Sobre a plataforma Antes de lançar aqui pra vocês, tá E vou deixar o link também Na semana que vem Acredito, segunda-feira Eu deixo o link pra vocês aí Pra vocês, quem tiver interesse Já ir se cadastrando lá na lista Na lista de espera, tá Do lançamento Mas antes de começar Não esquece Se inscreve aí no canal, tá Se inscreve Aperta o botãozinho aí Já deixa seu like E bora lá Bora pro vídeo Bem, primeiro passo aqui Eu vou te mostrar aqui O... O que é que você pode fazer Você vai vir aqui, ó No plugin Procurar esse plugin, ó Password Strength Econ Essa palavra é meio difícil de falar, né Strength Vamos lá Você procura aí esse Esse plugin Instala ele aí, tá Ele não precisa fazer nada Você vai procurar ele aqui, ó Ele vai tá Cadê, 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 cadê Aqui, ó Peço Você lança ele aí na tela A única coisa que ele precisa É o seguinte É do input Onde vai ser a senha, tá Esse aqui, ó Eu criei um input aqui Input senha Com o conteúdo do formato O formato do conteúdo Senha, tá E você vem aqui no No plugin Você vai puxar o seguinte Você vai puxar o item O input senha Password Strength, tá Aqui, ó Somente isso Beleza E aqui A gente vai mostrar o que Até 70 Ele vai mostrar Vermelho, tá Que tá fraca ainda a senha E Ele vai mostrar amarelo Até 85 A partir de 85 Ele vai ficar verde, tá Informando ao usuário Que a senha está ok Beleza Eu vou ocultar isso aqui Só pra gente não Não visualizar agora Isso aqui É o nosso A nossa barrinha Que a gente vai fazer Vou mostrar pra vocês Como é que a gente pode fazer isso Sem utilizar plugin Que aí pode ser Você pode fazer Algo mais personalizado, né Então é o seguinte Você vai digitar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ó Veja que ele sempre Fica vermelho, né Se a senha for fácil Ele sempre fica vermelho Então eu vou botar aqui 4, 5 8, 9 6 4 7 Aí eu vou colocar Uma letra aqui agora Minúsculo U Uma letra maiúscula H Já ficou amarelo, tá vendo E agora eu vou colocar Um símbolo Arroba Beleza Ela fechou Fechou aí Ficou verdinho Quer dizer que a senha Tá forte, tá Beleza Vamos Esse É o plugin Ele é rápido Já 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 tá configurado Ele é só isso mesmo, tá Mas agora Nós vamos fazer o nosso Eu vou Apagar isso aqui E vamos criar o nosso Aqui, tá Como é que eu criei Esse aqui Esse aqui, ó A gente vai criar um grupo Vou criar grande aqui Pra facilitar, tá Mas vocês criam Menorzinho Da forma que vocês quiserem Você pode criar também Eu criei ele com barrinhas Assim Vou colocar aqui no centro É A gente vai Remover aqui o estilo dele Vou colocar arredondamente Aqui 10 Colocar um background Primeiro aqui Eu vou colocar Vermelho Tá Ó Como ele ficou aqui Agora eu vou simplesmente Copiar ele Ctrl D Eu vou colocar Duas barrinhas vermelhas Essa mesma aqui Ctrl D Novamente Aí aqui agora Eu já vou mudar aqui Ó Pra Gradiente E eu vou colocar aqui Pra ele vir Da direita Cor mais escura Vai ser o vermelho, né E a cor mais clara Eu já vou colocar Um amarelinho aqui Tá Ele começando a ficar amarelo ali Agora duplique isso aqui Vou Colocar Aqui Esse mesmo amarelo aqui E aqui Eu vou colocar um amarelo mais escuro Aqui É esse mesmo Aqui um amarelinho mais escuro Beleza Vou duplicar novamente aqui Um Dois Aqui Eu vou colocar agora Ele vai ser o que é amarelo E no final aqui Opa Tá errado Vamos voltar isso aqui Aqui Eu vou colocar um verde Já pra ele ficar E ir ficando verdinho, tá Vou duplicar novamente E a última barrinha aqui Vou aumentar um pouquinho O tamanho aqui E eu vou colocar ele todo verde Copiar essa cor aqui Colar Tá Beleza Fica bem bacana, né Dar um efeito gradiente E massa Então Seguinte O que é que a gente vai fazer agora A gente vai vir nos grupos E fazer o seguinte Vai colocar um condicional nele aqui Primeiramente A gente coloca todos invisíveis, tá A gente vai deixar todos eles invisíveis Ele não é pra ficar visível Quando eu carregar a página Então você Desmarca essa caixa aí, tá Em todos os grupos Fazendo passo a passo Pra você ver aqui tranquilamente Beleza Agora Você vai vir aqui Vim condicional E colocar um condicional Qual é condicional? Quando O input Cadê o input? Input senha Aí aqui, ó Password strength Tá Strength Esse password aqui Você puxa ele aí E agora a gente vai colocar aqui, ó Quando A força da senha For maior Ou igual Que 10 Esse elemento Vai ficar visível Agora Clica no botão direito Copia essa condição E vamos colocar no outro Colar Quando For maior Ou igual a 20 Colocar 25 25 Ele vai ficar visível Mesma coisa aqui Copiou Colou Maior Aí você vai colocando Os valores que você quiser aí, tá 38 Aqui vai ficar amarelinho Com quanto? Com Vamos botar ali agora já Um pouco mais alto 65 E agora aqui Copiar Colar novamente Vai ficar verdinho ali Quando tiver 75, né 78 E 10 a mais E agora O último Quando tiver acima De 85 Esse aqui eu tô colocando Pra mim, tá Você poderia colocar 90 Vamos agora testar Esse aqui Como é que tá ficando Isso aqui Lembrando Sem Preciso de No mínimo Ser oito dígitos Letras maiúsculas Letras minúsculas E símbolos Então vamos lá 1, 2, 3, 4, 5 Ó Ele só aparece vermelho Igual o outro, tá Só aparece Se for uma senha fácil Ele não aparece O amarelo Então vamos lá 4, 8, 6, 5 2, 9, 8, 7 Ó Já ficou Mais ou menos, né Já deu uma senha Mais ou menos Mas ainda tá perigosa a senha Então vou adicionar aqui Uma letra L Minúscula Vou botar uma letra maiúscula agora Ó Diferente Já ficou amarelinho, né E agora eu vou colocar um símbolo Arruba Pronto Fechou Ele fechou verdinho No plugin E fechou verdinho Também no nosso aqui Tá Então Essa é uma forma Bem Massa De você Informar pro seu usuário É bem Interessante você colocar Algo desse tipo Pra até ajudar o usuário Na hora de ele Criar sua senha Tá Então Mais uma vez Se você gostou desse vídeo Não esquece Se inscreve aí no canal Deixa seu like Tá Se inscreve lá no grupo do Telegram E não esquece Semana que vem Tem novidade no canal Tem novidade na minha comunidade Que vai sair Vai sair minha plataforma Tá Então Semana que vem Entra aqui no canal Procura o link Que vai estar aqui no canal Tá Você deixa seu nome lá Seu e-mail Que eu entraria em contato com você Pra você fazer parte Da minha comunidade Tá E mais uma vez Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau